E aí galera do canal do Sidão do Game, sejam bem-vindos a mais um vídeo, hoje eu quero jogar com vocês a maior decepção de cada geração de consoles desde lá do Playstation 1 até chegarmos a maior decepção até agora no Playstation 5 Lembrando que uma decepção, um jogo que decepcionou não é exatamente um jogo ruim, tá? São coisas diferentes, decepção tem a ver com expectativas, expectativa, o hype que aquele jogo gerou e as coisas que ele cumpriu ou melhor, não cumpriu, né? Pra se tornar uma decepção Então ao longo desse vídeo teremos jogos ruins, jogos medianos e até jogos que melhoraram, né? Foram uma decepção na época, mas hoje em dia já são jogos melhores Bora nos decepcionar juntos então hoje? Já aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like e partiu pro vídeo Começando com esse cara aqui lá na geração do Play 1 e do Nintendo 64 Cara, essa coisa horrível que até na emulação fica feio porque o cenário fica 4K bonito em 3D Mas o boneco é sprite, né? Ele é uma foto, tá ligado? Então ele fica todo feio na época dos gráficos do Play 1, na resolução lá do Play 1 Que é o Mortal Kombat Mythologies Sub-Zero, mano, isso mesmo O jogo do Sub-Zero de passar de fase que na época foi um hype absurdo pra esse jogo Quem via matéria em revista e tudo mais ficava louco com as promessas desse game aqui Que é muito bizarro de jogar, inclusive Ele tenta ser igual ao Mortal Kombat e ao mesmo tempo não é? Pô, esquisito Opa, opa, pera aí, é até difícil de frente ao inimigo Mas, pô, na época, Mortal Kombat fazia um sucesso absoluto aonde? No fliperama, né? No Super Nintendo, no Mega Drive que tinha código pra botar sangue no jogo Era muito irado E no Playstation 1, um dos primeiros jogos a chegar foi o Mythology Sub-Zero Que era um jogo de passar de fase do Sub-Zero, mano Como que isso aqui podia dar errado? Bom, deu muito Na hora que eu ia falar, deu muito errado, deu muito errado Antes de eu falar que deu muito errado Deu muito errado, porque esse jogo aqui é uma bizarice, cara Ele tenta ser ao mesmo tempo um Mortal Kombatzinho Então, você tem o mesmo tipo de combate, o mesmo tipo de combos, ó Socando pra cima, né? Então, quando você enfrenta um inimigo, é tipo jogar um Mortal Kombat mesmo, ó Só que tem muitas questões aqui Porque ao mesmo tempo ele tenta ser um jogo de plataforma com esses comandos E você tem que apertar pro personagem virar de lado, ó É um botão pra você fazer isso Pra você conseguir encarar o inimigo E tudo no jogo é muito sacana Os inimigos são apelões pra caramba O cenário, você morre muito, sabe? Tão rápido que eu morri, né? Na primeira fase, eu morri pro cenário imediatamente Porque é muito difícil de controlar o Sub-Zero É um jogo de plataforma e aventura Onde a movimentação é de luta Não faz sentido, entendeu? Eu vou até andando aqui com cuidado Ó, ó, olha isso aqui Ele vai ativar quando... Nossa, eu perdi vida ainda Ele só ativa quando eu chego perto? Mano, como é que faz? Nossa, tem duas Pera Olha isso, tô perdendo vida toaça, mano Aí, consegui Tem como usar vida nisso aqui? Tem Combinar Poção e ervas Fiz um curador Usar Aí, ó, tem sisteminha de RPGzinho, ó Mas como que eles fizeram isso? E misturaram o combate De Mortal Kombat? Mas ficou horrível, entendeu? Ficou péssimo E aí, esse jogo junta tudo isso Junta um combate péssimo Por mais que seja o combate de Mortal Kombat Que só funciona pra valer, por exemplo Em época de chefão, tá ligado? Quando você vai enfrentar o chefão, o Scorpion Aí é legal, porque é Mortal Kombat Mas enfrentando inimigo Padrão, assim Ou mais de um inimigo, principalmente Você tendo que apertar pra virar, ó Ou fazer uma dancinha que subir zero É simplesmente tenebroso, cara E aí, pega toda a parte de aventura desse jogo A parte de... De correr, de... Opa De enfrentar... De pegar momentos de plataforma, né? Por exemplo, aqui, ó Tem um vídeo sensacional Lá do Sr. Wilson, do Colônia Contra-Ataca Que mostra mais sobre esse jogo O freaking fucking games dele E eu vi ele morrendo mil vezes nessa parte Porque todo mundo O instinto de todo mundo é isso aqui, ó Nossa, de onde você é esse maluco? Calma aí Ô, irmão Vai pra lá, morre Aí, já era Qual seria o seu instinto aqui? Pular, né? Ah, vou chegar aqui perto Vou pular Você simplesmente morre, tá ligado? Porque sim E volta no começo da fase Mas não O que você tem que fazer é só se aproximar Também não Olha, você tem que pular na beiradinha E aí você pula pra frente E aí ele cai certinho Mano, como é que você vai saber De um negócio desse, tá ligado? Como que você vai descobrir isso? De primeira Não tem como, mano É muita experimentação Muita morte até isso acontecer, cara E eu já tô sem vida Nossa, calma Já morri E o jogo volta da onde? Ah, pelo menos ele deu um checkpoint Muito obrigado, hein, jogo Sai, maluco E como que eu dou especial aqui Os golpes do Sub-Zero, velho? Power-ups Ah, dá pra eu dar o Ice Blast dele aqui, né Então, ó Aí, ó Caramba, é um monte difícil de executar, velho Vai pra lá Ah, meia luazinha Só com o X Já morreu? Morreu É bizarro demais jogar isso aqui Então imagina na época Mano, calma A expectativa pra esse jogo aqui Todo mundo querendo jogar o Mortal Kombat Passar de fase Com os gráficos realistas Que pra época isso aqui era, né Era de verdade E aí você pega um jogo desse Que é sacana pra caramba Olha isso Um jogo desse Que é ultra sacana Com você, cara Com controles bizarríssimos Gráfico estranhão E extremamente sacana, mano Aí já Olha o Moco vai Nossa, eu já dei na hora Na cara dele É só assim mesmo Pra passar, mano Que os caras são Muito filho da mãe Olha, eu tenho que apertar Pra virar Pra ver ele De novo Tchau Prende mais um golpe Mas aí, como é que eu passo aqui? Não Não posso deixar me bater Só que ela não desce Que eu tô não me aproxima Olha que filho da puta, cara Aí, foi Vai Aí, foi Nossa senhora, maluco Toma Pega o item Pera aí Gira o corpo Toma Voa Peguei Aí Cara, que comando bizarro Tem que bloquear Dar um soco baixo Um chute E ele sai rafsteira Olha lá É mais fácil bater E dar todos os botões juntos Meu Deus do céu Que joguinho, mano Ó, tenta fazer Não consegui Morreu? Morreu Se você sai correndo Eu vou sair correndo de boa na fase Sempre tem uma armadilha Pra te trollar, cara Ó Ó, Scorpion Scorpion Agora é um Mortal Kombat mesmo Vamos ver Tome Só que eu já tomei sem vida, né Olha que safado Pera aí Toma também Dá o carrinho lá Aê Ah, ele defendeu, cara Mano, que apelação Que apelação Pera Nossa senhora Muita apelação, mano E não é igual Mortal Kombat Porque o Mortal Kombat Responde, né Põe o Mortal Kombat Agora pra você jogar Pra você ver que beleza Que é gostosinho, mano Aqui é estranho Ele parece um Mortal Kombat Pirata, sabe Não responde tão bem assim Aê Tome Perde muita pouca vida Nossa senhora Tome Eu penso em fazer o golpezinho aqui Toma Congela e dá um socorro na cara Ah, por isso que ele ia dar mal com o bão Mano, ele tira muito dano, cara Nossa, mano Ele tira muito dano Olha, ele defende tudo, cara O negócio é ficar pelando, mano Tome De novo Toma Mano, ele tira muita vida Por que ele tira tanta vida de mim, mano Para, meu mano Para, mano O que que é isso, velho Tome Agora vai, agora vai, hein Tome Vou apelar mesmo Não tô nem aí Sai Tem que ficar apelando, velho Não tem como Daqui a pouco ele dá dois golpes e eu morro Olha lá, olha lá Vai Ah, maluco Morre logo Tem que mudar a fatality? Meu Deus Tem que mudar a fatality? Como é que dá uma fatality? Eu não sei Olha lá Vou saber como é que faz um fatality do nada aqui Enfim, manos Olha isso aqui, cara Que bagulho tenebroso que é isso aqui O jogo continua? Dane-se Eu sempre desmartei É isso? Ah, o pergaminho Aí, ó Aí termina a fase E como é que eu pego o pergaminho, maluco? Caraca, maluco Que jogo incrível, velho Enfim, manos Mortal Kombat Mythology Sub-Zero Ou melhor, calma aí Mortal Kombat Mythology Sub-Zero A gente sempre fala sobre isso A gente é brasileiro Alguns nomes de games E de personagens, né? Igual Call of Duty Eu não falo Call of Duty Eu falo Call of Duty Mas a gente tem que tomar muito cuidado Com a pronúncia de certas palavras De certas coisas Principalmente quando a gente tá aprendendo Um idioma novo Principalmente se a gente for falar Com algum nativo, né? Eu mesmo quando eu viajo pra fora do país Quando eu vou falar com alguém De outro país Os Estados Unidos, por exemplo Eu sempre tenho que tomar muito cuidado Com a ênfase que eu dou Nas palavras e nas frases Porque você pode acabar Suando de forma errada Às vezes uma piada que você vai fazer Se você fala de uma forma Meia errada Você acaba sendo ofensivo Dependendo do que você vai falar Até pra jogo, né? Eu quando vou pra eventos de games Eu tenho que falar certo Eu não vou chegar num cara Do Mortal Kombat e falar Sub-Zero pra ele Falar Sub-Zero E é por isso que ultimamente Eu tô treinando bastante Com a Rosetta Stone Cara, uma plataforma de idiomas Muito bacana Que te ensina na prática A falar uma língua nova Ou como no meu caso Com o inglês Aperfeiçoar o meu idioma E a minha pronúncia Dentro do curso Você tem vários tipos De exercícios muito bacanas Onde você escuta pessoas nativas Daquela língua Falando e te explicando Tem um exercício aqui dentro da Rosetta Stone Que eu acho sensacional Que você escuta uma frase em inglês E aí você precisa repetir essa frase Com a mesma tonalidade Pra acertar Se liga aí como funciona Que legal Viu que bacana Cara, é muito natural Imersivo e instintivo Não tem coisa melhor Pra aprender um idioma novo Do que praticar Quantas pessoas, por exemplo Que se mudam pra fora Não acabam aprendendo na prática No dia a dia Com a Rosetta Stone Você consegue botar essa prática em dia E não se limita só ao inglês não Tem muitos e muitos idiomas Pra você aprender Na verdade Todos os idiomas, cara Isso mesmo Inglês, espanhol Japonês, holandês Grego, o que for E todos eles com aulas únicas Com pessoas nativas Daquele idioma Falando pra você ouvir direitinho E aprender direitinho Na Rosetta Stone Você pode acessar os cursos de idiomas De acordo com o plano selecionado Então tem um plano anual, por exemplo Tem plano de um idioma apenas Mas como a Rosetta Stone É muito parceira aqui do canal Eles estão dando 50% de desconto No plano vitalício da Rosetta Stone Isso mesmo Vitalício Ou seja Você pode acessar todos os idiomas Da Rosetta Stone Pra vida toda Na sua conta com o plano vitalício Eles estão dando 50% off Nesse plano Pra você ter acesso A vida toda da Rosetta Stone Afinal não tem como Você aprender uma nova língua Ou praticar uma língua Que você já conhece um pouco Leva tempo, cara E com o plano vitalício Você tem basicamente A vida toda pra aprender, né Então não perde tempo E acessa a Rosetta Stone A partir do link É na descrição É esse link Que te leva por 50% De desconto No plano vitalício Pra você treinar Seu novo idioma Ou praticar O seu idioma favorito Quando você quiser No PC ou no celular And thank you Rosetta Stone For sponsoring this video E bora pra mais um jogo Com pronúncia difícil Em inglês, tá Pra gente treinar um pouco E aí na geração Do Playstation 2 Temos esse cara aqui Que tá com o zói bugado Aqui na emulação Ah, de perto fica certo Quando afasta Fica esquisito lá True Crime Streets of LA Ruas de Los Angeles Cara Esse jogo que tava prometendo Ser o principal GTA Killer assim Que saiu perto ali Do GTA 3 Vice City Do San Andreas E foi um jogo Com um alçamento É foda Mas um orçamento Altíssimo Milhões e milhões De dólares Investidos nesse jogo Pra ser o GTA De policial definitivo Teve até ator famoso Quem dubla o cara Aqui o protagonista É ator famoso Tem ator famoso E vários outros personagens No jogo Tem escolhas de história Que moldam a história É um jogo muito ambicioso Só que infelizmente Bastante mal executado Cara Ele é meio bugadão A todo momento Eu joguei muito True Crime 2 Que é o New York City Que é bom pra caramba É até injustiçado Mas esse aqui Olha os NPCs Muito engraçado Os dois caras Igual os dois Jason Staten Dá pra você dar Aquela investigada No maluco Não tem nada Não tem nada Acho que tem um crime Acontecendo na cidade E aí você pode dar tiro O sistema de mira do jogo É todo automático É muito estranho Tá ligado As movimentação Dos personagens Olha lá Olha lá Ih eu matei alguém Sem querer Aí você tem Pancadaria também Que é tudo Todo esquisito O jogo tenta ser Muita coisa Ao mesmo tempo E acaba falhando Em todas elas O combate É bugadão E truncado O jogo inteiro É muito bugado Principalmente dirigindo Pela cidade Só que uma coisa É inegável Os gráficos desse jogo São muito bonitos Até hoje Tem expressões faciais Muito legais A história tem seus momentos Seus altos e baixos Bem bacana E dá pra perceber Que ele era algo Muito ambicioso Cara Pra época né Você coloca ele lado a lado De um GTA 3 Um GTA Vice City O gráfico é muito melhor Não tem comparação E ele saiu na época Pra Play 2, Xbox Se eu não me engano Gamecube também Mais uma vez Recomendando aqui O canal de Sir Wilson Lá do Colômbio Contra Ataca Ele também fez um vídeo Desse jogo aqui E ele mostra toda a frustração Que ele teve na época né Porque foi uma grande decepção Pra quem não tinha Play 2 E queria um GTA Pra jogar no Gamecube No Xbox Esse jogo aqui né Porque tipo Ele acabou sendo uma Uma jossa Tá ligado Um jogo completamente atrapalhado Que não é o mesmo nível De gameplay De liberdade E de polimento Do que um GTA Entendeu Embora assim Ele tem as suas qualidades Opa tem um crime acontecendo lá Eu vim pra cá Só pra gente ver as cutscenes Pra vocês verem como é bonito É como se o jogo tem um alto valor De Ó Tem um alto valor de produção Ó lá A cutscene é muito boa Cara Uma ótima dublagem Inclusive né Com vários atores famosos Dá pra ver que o bagulho Tinha um orçamento Pesado mesmo cara Que era muito ambicioso né Tentaram fazer um GTA Ao mesmo tempo que fosse um filme Jogável Um monte de coisa junta Mas o bom é que né Começos difíceis Como no caso desse jogo aqui Acabou sendo uma grande decepção Traz pra gente depois Melhorias Então o True Crime New York City É sensacional E depois dele tivemos Sleeping Dogs No Play 3 360 Que era pra ser um True Crime Só trocou de nome Virou o Sleeping Dogs Que aí sim é espetacular E você sabe que pra mim É um dos melhores jogos De mundo aberto já feitos E um dos mais injustiçados né Nossa eu pulei Ó o Cut City Já tem briga aqui ó Que isso Que isso Pega aqui Ó a procadaria como é Nossa senhora Caramba Tá pra bloquear Eu tenho que afastar do inimigo Só que eu Ah segurando L2 Tá Bloqueei Já posso tentar jogar ele Ó o cenário todo destrutível mano Vocês viram isso cara Então as cadeiras quebram ó Olha isso Muito louco mano Pena que é Exteramente mal executado Tá ligado Dá pra fazer um golpe especial Ali é isso Ó Você queria executar um golpe especial Deixa eu jogar ele pra longe Vem aqui Vem aqui mano Pera Vem Olha lá Me deu um counter Que isso Tá vendo como é esquisito cara Que combate Bisonho mano A ideia É ser legal né Ser cinematográfico Com o cenário destrutível Mas é muito esquisito Ó lá do nada Eu fiz isso Que isso Caraca nem sei como eu fiz isso O cara tá vivo ainda Vem pra cá Não O cara não morre mano Agora morreu Não Agora morreu Ao mesmo tempo Que é muito da hora É muito estranho E com certeza acabou Sendo uma grande decepção Quem esperava Algo no nível De um GTA Só que de policial Acabou não recebendo isso Na época Mesmo o jogo Tendo esse alto valor De produção As cinemáticas bonitas Pra caramba E vários sistemas Luta de Kung Fu Tiroteio Escolhas morais Que mudam a história Ô louco Isso é muito da hora Você pula as cutscenes Você nem entende O que tá acontecendo mais Peraí Tira ele Tira ele Tira ele Dá pra tomar cobertura? Tomei ou não tomei? Ah tá Nossa é muito estranho Tiroteio desse jogo Maluco Ainda dá pra fazer Igual Max Payne Tá Pular e E fazer câmera lenta E ó O episódio resolveu Dá pra continuar a história Eu não sei que outra escolha Eu teria aqui Mas dá pra fazer Escolhas diferentes E outro jogo Tem loading Pelo amor de Deus É um loading a cada segundo Cara Deixa eu ver se dá pra pular do carro Dá ó Ele cai todo durão Então manos Infelizmente True Crime Streets of LA Foi uma grande decepção Todo o marketing Em cima desse jogo Todo o orçamento Toda a grana envolvida Todas as promessas Acabaram Algumas se cumprindo Mas outras né Não sendo lá essas coisas Ou seja É aquele jogo Que prometeu demais E cumpriu de menos Ou até cumpriu Mas não da maneira Que a gente esperava né cara Com gameplay esquisita Com muitos bugs Tentando ser demais Tentando bater com GTA Que isso? Pega o cara Oh meu Deus Pera aí Que isso? Olha lá Não entendo o que tá acontecendo Cadê os bandidos? Pera aí Saiu correndo? Nossa senhora O cara tá só brigando Na rua Ela tá dando um soco Que alguém na rua Tomou uns oito tiros Nas costas Os policiais Eu cheguei Vocês deixam que eu resolvo Agora é isso maluco? Onde o maluco tá meu irmão? Como é que faz Veio? Não é esse carro aqui Não Vamos pegar o cara Vamos pegar o cara Vai 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 Nossa senhora Vamos pegar o criminoso Do jeito mais criminoso possível Nossa maluco Evaporou Crime resolvido Um virou funil E o outro foi evaporado Da existência Muito bom cara Enfim Infelizmente Acho que é a maior decepção Da geração Do Play 2 Xbox Gamecube Bora pra próxima geração Que também é de mundo aberto Tá infelizmente Mundo aberto vai ter muitos Nessa lista aqui E aí temos esse cara aqui Que adora aparecer Em umas listas Nos gameplays de decepção Né cara Que é o primeiro Watch Dogs Mas então Do Play 3 360 Sim Do Play 3 360 Cara Afinal Esse jogo aqui Por mais que A nossa querida Ubisoft Fala Olha Ele vai vir pra detonar GTA 5 E mostrar o que é nova geração Ele não foi um jogo De nova geração Ele foi um jogo Cross Jam Ele saiu pra Play 3 E Xbox 360 E versões pra Play 4 E Xbox One Eu estou jogando aqui A versão de Xbox One No Xbox Series Então tá Acho que é 60 frames Um pouquinho melhorado Mas o gráfico tá ainda Da mesma época do One E se o gráfico Já é nessas coisas No One Imagina o que era No Play 3 E Xbox 360 Que foi onde eu joguei Na época inclusive Né Na época eu joguei Ele no Playstation 3 E se vocês se lembram Lá naquela época do canal Eu trouxe um vídeo Bem decepcionado Com o Watch Dogs 1 Cara Falando um monte do jogo Que eu realmente Não tinha gostado Não só pela versão De Play 3 Que era bem feinha E bem inferior A do Play 4 e One Que já tinha um Downgrade absurdo Ainda mais comparado Com o trailer de anúncio dele Mas também Decepcionado com tudo Que o jogo prometeu E não cumpriu Afinal Ubisoft queria que esse fosse O GTA Killer Tivemos o True Crime Tentando ser lá no Play 2 Mas era um jogo Da Activision E agora teve a Ubisoft Tentando fazer isso Com o Watch Dogs Lá em 2014 Em seguida Do GTA 5 Então nós temos aí Um jogo De mundo aberto Ação Tiroteio e tudo mais Cobertura Estilo GTA Com história cinematográfica E tal Mas onde você É um hacker Aiden Pierce Que consegue Com o seu celular Ver os dados das pessoas Hackear o ambiente Hackear portas Semáforos Fechar ou abrir o semáforo Para todo mundo se lascar Hackear o cara Aqui ó Aí tô vendo Esse cara Não precisa No local do crime Você vai vir fazer isso? Vou Fazer o que? Você não é um assassino Que isso? Só que nós estamos Escutando aqui na conversa Então também vamos Eu falar melhor Guardei minha arma Descobrimos aqui Crime detectado Olha aí Daqui perto ó Então o cara falando Com o outro Que ele vai assassinar alguém Então nós podemos Como somos um justiceiro aqui E até os carros A gente consegue abrir Com o nosso celular Vamos lá Impedir esse crime Esse jogo tem suas qualidades A história é bacana O protagonista Wind & Pierce é muito bom Um dos melhores da Ubisoft Do Ubiverso Aí podemos dizer Ó Dá pra abrir a porta aqui Do estacionamento E o crime vai acontecer lá dentro Ele até que tem um combatezinho legal Principalmente no tiroteio Mas Ele não cumpriu tudo Nem se compara A GTA V Com esse jogo Cara A probabilidade de crime Que esse cara vai cometer Ó Vou esconder aqui atrás dele Ih, quase me viu Intervir Não maluco Não Pega ele Corre Não vai Não vai entrar no carro Não Calma aí Ah, eu abriu do lado Olha as ideias Não, olha o jogo Ai, meu Deus do céu Eu fui abrir o carro do cara Abriu o meu, mano Agora a gente tem que perseguir ele Numa perseguição maluca Ou Sabe o que pode ter acontecido? É muito escriptado E aí você não consegue Impedir o cara Entendeu? Porque tem muita coisa assim Nesse Hot Dogs, cara De ser escriptado demais Tá ligado? De você achar que tem uma certa liberdade Como teria num GTA E não tem Olha lá Impedir um crime E comete outro Matamos a mina No meio da rua Não matou não Tá bem Levantou Limpou a poeira do corpo Tá bem A distribuidade desse jogo É péssima Por isso que eu tô me matando Aqui pra dirigir Então como eu falei Tem seus pontos bacaninhas? Tem Muita gente considera Esse jogo injustiçado esse dia Hoje em dia, né? Eu discordo Não acho que ele é injustiçado Se ele é injustiçado É culpa dele mesmo Culpa da Ubisoft De gerar hype demais Num jogo Que não era pra ser tão hypado assim Que não era pra se competir Com o GTA, né? Que acabou não Tancando As suas próprias promessas, né? Decepcionando muito Eu fui um dos que ficou muito decepcionado Ainda mais considerando a geração Do Play 3 360 Fechou o semáforo aí Abriu Não, não deu tempo Aí no Watch Dogs 2 Já tem mais comandos, né? Podia só eu mesmo Controlar o carro do cara Botar pra esquerda Pra direita Deutralizar, ó Aí, ó Fechei o semáforo Abriu o semáforo, né? Ele se ferrou Ele tá atirando Que isso? Caraca, calma, maluco O cara chegou de metralhador Em mim, mano É, eu tive que te dar um headshot, irmão Já era Aí, aí tem gente Ligando pra polícia O cara me ferrou E ainda vou ser preso Sai daqui Ah, a polícia chegando Vambora, vambora, vambora Não, ainda dá tempo Vai, 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 vai Ah, vai dar tempo Deu tempo Tô com a polícia Na minha cola agora Vamos Nossa senhora Entrando pelos cantos aqui Caraca, eu tô indo embora Nem sei onde eu tô indo Quebra tudo Dane-se Caraca, a viatura ainda tá na minha cola Não é possível Ah, mas não é frente, cara Mas não tem como O Watch Dogs prometeu demais Cumpriu de menos Queria bater de frente com o GTA Não bateu nem de lado Não chegou nem perto de GTA Não é à toa que se tornou um dos jogos Que na época, né Que a Ubi tava com uma moral lá em cima Diminuiu essa moral da Ubisoft Que a Ubisoft tinha saído de Assassin's Creed 3 Fire Cry 3, né Tava com a moral lá em cima Aí consegui fugir da polícia Não pular do carro Nossa, eu pulei com... Eu só saí de boa lá O jogo tem uns bugs de colisão absurdo Bug de NPC Uns comportamentos esquisitos pra caramba Embora tenha sim seus pontos positivos, tá Não vou só xingar o Watch Dogs Mas em relação ao que ele foi de decepção, mano Não dá Você pode achar Igual eu falei no começo do vídeo, né Uma decepção não exatamente codifica um jogo ruim, né Mas Por mais que ele não seja um jogo ruim Ele foi uma tremenda decepção na época Principalmente pra quem tinha Play 3 e Xbox 360, né Ou até pra Play 4 e 1 Porque olha o gráfico disso aqui Não era gráfico Next Gen, né Olha, nem se compara com os trailers, mano Isso mesmo que eu tô rodando num series, tá ligado? Pelo amor, hein Mas enfim Não tem como fazer lista de coisa de decepção Sem incluir o Watch Dogs E pra mim, por mais que ele tenha sido cross-gen Quando um jogo é cross-gen Eu considero que ele é mais da geração anterior que da nova, tá Então no caso dele Ele era um jogo sim de Play 3 e Xbox 360 E é a maior decepção daquela geração Com toda certeza Bora pro próximo E aí temos esse cara aqui, ó Que hoje em dia tá sensacional Bonito pra caramba Tô rodando no PC com os E3 Sem tudo da vida louca aqui, ó Cyberpunk Cyberpunk 2077, mano Isso mesmo Esse jogo que quando lançou, né cara Foi difícil Foi difícil pra caramba Principalmente pra quem é da geração Play 4 e Xbox One Porque naquela época, né cara O jogo saiu completamente zoado Completamente cagado Não era essa coisa bonita que a gente vê hoje em dia Ele era até que bonitinho no Play 5 e Xbox Series Mas ainda assim extremamente bugado E não prometendo também assim Foi parecido com Watch Dogs no começo Porque não tinha tanto conteúdo assim Não tinha tanta liberdade quanto a gente esperava de um jogo Desse porte e desse tamanho, né cara E o jogo era extremamente problemático Mas o pior Por que que pra mim ele foi a maior decepção do Play 4 e Xbox One Porque É isso aí que vocês estão vendo de fundo, ó Olha aí O jogo era simplesmente intancável Injogável no Play 4 e no One Resolução baixíssima 30 FPS caindo toda hora E um monte, um monte de bug absurdo a todo momento, cara E até hoje ele não teve as atualizações que tivemos no Play 5 e PC, por exemplo Nem as expansões Ele foi abandonado lá no Play 4 e One Então donos de Play 4 e One que esperaram e queriam muito jogar ele no Play 4 e One Quem jogou Cara, pra mim Eu bato palma Que você é suscetível a qualquer dor mesmo, tá ligado? Se você for torturado você não vai nem sentir dor É indolor a sua vida Porque realmente é muito triste a versão dele do Play 4 e One Nossa, eu roubando o carro Nossa, coitada mulher, maluco Vambora, vambora Reintrecisando o carro inteiro, ó Então aqui no PC tá bonito demais Obviamente na época que saiu no PC ainda era a melhor versão E no Play 5 e Series era jogável Mas pra geração do Play 4 e One Ele foi a maior decepção de todas Com toda a certeza Um jogo que não parece que é o mesmo jogo Ele é meio que desconsiderável Você jogar Cyberpunk no Play 4 e One Por todos os problemas que ele veio Todos os bugs Às vezes eu tô com a mão pra cima Aqui eu tô jogando no teclado, né? Eu tô mal usando o teclado aqui, ó Aí no teclado eu consigo dirigir só com ele, né? Então eu tô conversando e jogando Mas no Play 4 e One Ele foi a maior decepção possível, cara Muitos jogos decepcionaram naquela geração Falar o 76 da vida, coisas assim Mas nada como o Cyberpunk A galera do Play 4 e One Que confiou e comprou esses consoles Em 2013 e em diante Lá em 2020 No finzinho dessa geração Recebendo jogos incríveis Como The Last of Us Part 2 Rodando num console Ghost of Sushma No Red Dead 2, né? Em 2018 Não conseguiram jogar Cyberpunk direito Como eu falei Você tem que ser muito suscetivo à dor Pra conseguir jogar esse jogo nesses consoles, cara Porque realmente Era triste demais Mas aí Como eu falei no começo do vídeo Tem jogos que se redimiram Cyberpunk pelo menos se redimiu No Play 5, Xbox Series e PC Que hoje em dia é um jogo incrível Muito querido E muito lindo Sem os bugs e problemas que tinha Com muito conteúdo novo Adições Mais customizações E a expansão sensacional Que chegou recentemente Com gameplay bem melhorada e tudo mais Vou dar um tirão de 12 no policial Nossa, vou longe Tome E tome Nossa, se ferrou, mano É um jogo divertido Maneiro Bonito Mas que infelizmente Isso aqui, ó Essa experiência Até da expansão e tudo Que eu tô falando que é o melhor do jogo, né? As atualizações que ele recebeu As novas missões Customizações Elementos de gameplay Nada disso chegou ao Play 4 One Então além do jogo de Play 4 One Ser a mesma versão antiga lá Sem muitas das atualizações Que deixaram esse jogo bom de verdade Ainda por cima São versões que mal rodam direito, cara Então Cyberpunk infelizmente Fica nessa, entendeu? Como a maior decepção Do Play 4 e Xbox One Ainda bem que não dá pra dizer o mesmo dele No Play 5, Xbox Series e PC E você jogou ele no Play 4 One? Teve coragem? Conseguiu? Comente aí E bora pra maior decepção Que tivemos até agora Enquanto a geração tá rolando Do Play 5 e Xbox Series Partiu Aí temos este jogo aqui, manos Esquadrão Suicida Mate a Liga da Justiça Ou em inglês Como estamos treinando, né? Suicide Squad Kill the Justice League Que esse jogo aqui É um caso de amor e ódio Mais ódio que amor, infelizmente Sabe que principalmente comigo É amor e ódio Porque esse jogo aqui, cara Podia ter sido muitas coisas E acabou sendo uma grande decepção Embora tenha alguns pontinhos redimíveis, né? Bem poucos, mas tem Porque qual que é o contexto de tudo isso aqui? Rocksteady Sabe Rocksteady? Simplesmente que fez Batman Arkham Batman Arkham Asylum Batman Arkham City Batman Arkham Knight, cara Então Desde Batman Arkham Knight A gente tá esperando aí Todo esse tempo O que? A gente tá esperando, cara Uma continuação Ou de Batman Arkham Ou um jogo novo Da Rocksteady Feito pelos caras Desde 2015 Ou seja Quase 10 anos depois A gente tem Esquadrão Suicida Mate a Liga da Justiça Pelo mesmo estúdio Que fez o Arkham Knight Só que agora Fazendo um jogo Como serviço Da Do Esquadrão Suicida Onde nós vamos atrás De matar a Liga da Justiça Inclusive o próprio Batman Do Arkham Knight, né? A proposta Quando foi anunciada A galera não gostou muito Porque a galera queria A galera tava na expectativa De duas coisas Ou Outro jogo do Batman Uma continuação Pro Arkham Knight Ou Um jogo Da Liga da Justiça, né? E a gente acabou Não tendo nenhum Desses dois A gente teve Um Do Esquadrão Ninguém pediu Um jogo Do Esquadrão Suicida Mas por ser Da Rocksteady Todo mundo botou a mão no fogo Falou Pô, os caras são muito bons Eles fizeram os Batman Os jogos foram incríveis Eles não vão fazer porcaria E os trailers do jogo Pelo menos mostravam Algo que não dá pra negar Gráficos bem bonitos Aqui, né? O jogo tem gráficos Bem bacanas, né? Visualmente Esse jogo aqui É impressionante Só que aí o jogo saiu E fora as polêmicas absurdas Da história do jogo Que é uma bobeira absurda E que não se leva a sério Ao mesmo tempo Que se diz canônica, né? Matando os heróis Inclusive o Batman O jogo é um game Como serviço Que não sabe se vender Como um game Como serviço Porque não tem conteúdo Pra isso Pra você jogar ele Por horas e horas E horas, né? Eu zerei o jogo Com as suas 30 horinhas Aí de campanha Que dá pra jogar sozinho Ou com os amigos E como eu já falei pra vocês Eu gostei Da base do jogo Esse gameplayzinho aqui Com o tubarão Com os outros personagens Ele é gostosinho É um shooter refinado Mas que não funciona Como um jogo Como serviço E que fizeram escolhas Extremamente erradas Em relação A toda a sua história, cara Em relação Ao seu universo Personagens E tudo mais Então ele falha Miseravelmente Na sua história E fala miseravelmente Como jogo, inclusive, né? Se você um dia Comprar esse jogo aqui Numa promoçãozinha Um preço bem barato Sei lá, 30 reais 50 contra no máximo Se ele sair numa assinatura Como o Game Pass E você jogar Sem muitas pretensões Sem muitas expectativas Principalmente com os amigos Você vai acabar gostando do jogo Você vai achar divertidinho Gostosinho O gameplay dele é legal Dá pra se divertir Jogando com os amigos E até dar umas risadas Com a história do jogo E fora que graficamente Ele é bem bonito Mas por outro lado Ele é falho Em basicamente Todos os aspectos, mano Aí errei os especial Esqueci dos botões Aí acertei aqui Toma Ele é falho Em todos os aspectos A variedade de inimigo Aqui nesse jogo É quase nula Porque ele não tem Quase inimigo Nenhum direito Pra lutar contra Os chefões São tristíssimos demais É só uns bichos Com bola vermelha Pra se acertar Então assim Você vê que ele tem Uma base Que pode ser interessante Tamo aqui na Metrópolis Em mundo aberto O vertical dela é bacana Os gráficos são bonitos A gameplay é funcional Mas todo o resto Inimigos chatos Chefões horríveis Game com serviço Que não prestam Missões só repetitivas E sem graças pra caramba História horrível E personagens Que não funcionaram Principalmente Depois das expansões Como por exemplo Jogar com o Coringa Com o pior Coringa Já feito na história Do multimídia Seja de filme Jogo É um Coringa horrível Então o Esquadrão Suicida Com certeza se tornou Pelo menos até agora Pelo menos até esse ponto Da história O jogo mais decepcionante Da geração PlaySync Xbox Series Cara Todos esperavam algo No nível De um Batman Arkham Knight Trocar um pouco de personagem Todos esperavam jogar Jogar com o Batman novamente Ou jogar com a Liga da Justiça Algo que desse um pau Por exemplo Num Avengers Que foi horrível também O jogo do Avengers Mas esse jogo acabou sendo Muito pior Cara Do que todos esperavam Do que todos poderiam imaginar E acabou sendo Um fracasso multimilionário Pra Warner Games E pra Rocksteady Dando um prejuízo aí De mais de 2 milhões De dólares Cara Um prejuízo absurdo Pra um jogo Que tinha seu potencial Pelo estúdio Que o fez Porque é um estúdio De um histórico Muito bom Só que foi Extremamente mal executado Cara E acabou sendo até Ofensivo Pros fãs da saga Arkham Com toda certeza Então não tem como Por mais que Como eu falei Numa promoçãozinha Você se diverte com esse jogo Jogando com um amigo ou outro Saindo numa assinatura É brincável Ainda assim Você vai passar raiva Com as missões E o modo operante dele De game com serviço E com a história tenebrosa E por isso que Até agora Nessa geração Pra mim Ele é a maior decepção É algo que se havia sim Uma expectativa Ainda mais depois De todo o histórico Da Rocksteady Botaram a mão no fogo Por causa dela Assim como botaram a mão no fogo Na CD Projekt Red Por causa do Cyberpunk Quando lançou Só que diferente De um Cyberpunk Eu acho que esse jogo Que não tem salvação Ele já morreu na praia mesmo E Cyberpunk Conseguiu se salvar Ao passar do tempo Enfim Manos Comenta aí Se você concorda Com os selecionados Desse nosso gameplay aqui De cada decepção De cada geração Se você jogou esses jogos Se você concorda com isso Pra você Hoje em dia Até agora Nessa geração O Esquadrão Suicida É o jogo mais decepcionante Ou tem algum outro Que conseguiu te decepcionar mais Olha a Alequina A Alequina Pelo menos o visual dela É lindo pra caramba Tá muito bonita no jogo Tem umas skins legal Mas não basta de Um game com um serviço Bem meia boca Cara Então comenta aí o que você acha E é claro Vai lá testar o seu inglês Praticar ele Com a Rosetta Stone A partir do primeiro link Na descrição Porque lá você tem 50% de desconto No plano vitalício deles Pra aprender qualquer idioma De qualquer lugar E ao invés de ficar falando Esquadrão Suicida Mate a Liga da Justiça Você pode falar bem bonito Suicide Squad Kill the Justice League Ou Mortal Kombat Metallic Sub-Zero Enfim Vai lá Link na descrição Se inscreve no canal Ativa o sininho Deixa o like E aqui foi seu amigo de sempre Se dando game Falou Transcrição e Legendas Pedro Negri